Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um update de Mortal Kombat Project. Desta vez uma atualização de Halloween que eu encontrei no canal do Guilherme Santos. Se você não conhece o canal, não sabe onde baixar e nem como baixar, leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo, mas basicamente é. Link de download é lá no blog do canal, tá ok? Lembrando também que tem mais informações aí na descrição do vídeo. E ah, é claro, o jogo é pra ser jogado no computador, no PC, ele não é muito pesado, eu acho que um PC mediano aí já dá conta do recado. E também não dá pra jogar na Raspberry Pi, a ideia é jogar no computador e eu não sei se roda no Android. Eu acho que alguns games de Mugen rodam no Android, né, com alguma gambiarra aí, mas não são todos e eu sinceramente não sei se esse aqui vai funcionar. De qualquer forma, link de download é sempre lá no blog do canal, tá bom? Então agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagem, tem bastante personagem, né? Além dos tradicionais personagens aí da série Mortal Kombat, tem alguns também intrusos como o Jason, Fred, Alien. Eu vou jogar com eles aí e daqui a pouquinho vocês vão ver na gameplay. Essa versão aqui, ela traz um update de Halloween, traz correções de bugs, cenários, enfim. Dentro do possível, os seus criadores vão tentando melhorar o jogo, isso é sempre muito bacana. Aliás, o que evoluiu a Ingenium Gen, especificamente em jogos de Mortal Kombat, é sensacional. É muito bacana jogar nessas versões novas aqui. E esse aqui não é diferente. Bom, o padrão é o mesmo, né? Já escolhi aqui um personagem, mas é claro que farei uma edição do vídeo, mostrando outros personagens também. Bora lá! E aí rapaziada, o que acharam no jogo? Tá bacana, né? Como vocês viram aí, num primeiro momento, pode parecer que tá um pouquinho fácil até. Mas é porque a dificuldade começa em 12%. Ao longo da campanha, né? Da sua torre, vai aumentando essa dificuldade até que os chefes finais ficam realmente bem mais complicados. Mas dá pra zerar, viu? Se você gosta de Mortal Kombat, né? Ou Mortal Kombat, tanto faz a pronúncia. E entende um pouquinho, se adapta ao esquema do jogo, você vai conseguir zerar assim, numa boa. E se você tá começando agora, vai treinando que um dia você chega lá. E não precisa também jogar que nem o Speed, né? O cara é profissional, ganha campeonatos e tal. Dá pra você se divertir aí e jogar contra os seus amigos numa boa. Não precisa ser extremamente ninja pra conseguir zerar o jogo. Você vai conseguir aí se treinar um pouquinho, tá bom? Outro destaque é em relação aos cenários. Eu achei que eles ficaram bem legais. Alguns são originais, ou seja, que foram feitos especificamente para homo gen. Outros são adaptados de outras versões de cenários do Mortal Kombat, né? Pega um trechinho de um cenário do Mortal Kombat 3 com uma outra parte do cenário de Mortal Kombat 2, por exemplo. Junta aí e dá um novo cenário e fica bem legal. As músicas também combinam perfeitamente com cada um desses cenários. E é bem estilão Mortal Kombat, né? É bem sombrio, eu achei bem interessante também. Bom, vale ressaltar que na descrição do vídeo tem o link do blog e do canal. Lá no blog você encontra o link de download. E não é só esse jogo disponível. Nós temos lá vários outros games feitos com base na Ingenium Gen. Tem jogos também da série Street Fighter, The King of Fighters, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Sei lá, cara. Tem tanta coisa lá no blog que eu já perdi as contas há muito tempo. Dá uma pesquisada no blog e usa lá o campo busca, né? A famosa lupinha. Você vai encontrar bastante coisa interessante. E é claro, o link está aí na descrição do vídeo. Eu sempre preciso ressaltar isso aqui durante as gameplays, porque são as perguntas mais frequentes, né? Então eu já tento adiantar aí o trabalho de vocês. Quem quiser baixar alguma coisa é lá no blog. A única coisa que eu preciso também informar aqui, que nem sempre é legal, é que não sou eu quem faz o upload, né? Tudo que está no blog é o que eu encontro na internet. Então caso amanhã eu fique offline, já era. Por isso, quer baixar o game? Vai lá no blog e baixe o quanto antes, porque eu não sei até quando vai ficar online. E se eventualmente ficar offline, já era, hein? Não terei como fazer um novo upload. Ufa! Agora sim, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Vou deixar um pouco mais de gameplay. E como vocês podem ver, né? Um Fatality pior do que o outro. Pior no bom sentido, talvez? Pois é, Mortal Kombat sendo Mortal Kombat. Violência pra caramba. E certamente esse vídeo desmonetizado pelo Family Friendly do YouTube. Mas não tem problema. O jogo é legal, é bacana. Então eu gosto de trazer aqui no canal pra vocês também, beleza? Então agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like ainda na inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. FATALITY 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 FLAWLESS VICTORY ROND 2 FATALITY FATALITY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FATALITY. FIGHT. Well done. FIGHT. 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 FATALITY. FIGHT. 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 FATALITY! FIGHT! MY GOODNESS! MY GOODNESS! AMIEN WINDS! FIGHT! FIGHT! PRESS IT! PASSURE! MY GOODNESS! AMIEN WINDS! FATALITY! FIGHT! 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 FIGHT!